Oi! Tudo bom? O vídeo de hoje, por eu estar assim, sem maquiagem nenhuma, vai ser o Maquia e Fala, ou seja, eu vou me maquiar com vocês, mostrar pra vocês quais andam sendo meus produtos favoritos dessa quarentena, eu tô gostando muito de me maquiar, porque me faz sentir bem, eu me sinto produtiva, e eu me sinto melhor comigo mesma, e o ato de me maquiar pra mim é uma terapia. E eu sempre quero fazer agora o Maquia e Fala com um tema específico, então assim, eu vou vir aqui e conversar com vocês e me maquiar sobre algum tema, e o que eu escolhi pra hoje é relacionamentos, então eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre como eu me encontrei sozinha e como que eu me senti cada vez mais confortável, e não estando em um relacionamento sério, porque isso é uma questão pra mim durante muito tempo. Então eu acho que é um assunto legal pra gente se tratar nesse canal, e antes de eu começar a me maquiar, eu quero pedir pra vocês algumas coisinhas. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, eu posto vídeo toda quinta e domingo, e comenta aqui embaixo também qual tema vocês querem que eu faça no Maquia e Fala. Enfim, podem soltar a criatividade, enviar temas aqui embaixo, e não se esqueçam de deixar um gostei pra me ajudar no engajamento. Enfim, eu sempre começo a minha maquiagem fazendo skincare, mas eu já fiz hoje, lavei meu rosto, passei hidratante, então eu vou começar já com o primer. E o primer que eu ando gostando de usar é esse aqui da Essence, esse Mattifying and Pour Minimizing Primer. Eu cresci achando que eu precisava ter um homem na minha vida, assim, tipo, eu precisava ter um namorado, que só ia ser feliz quando eu tivesse um relacionamento. Porque eu cresci lendo histórias, assim, e focando muito nisso, assim, eu sempre fui muito romântica nesse lado, quando eu era mais nova, então eu achava, eu aqui, que tudo ia se resolver quando eu conseguia se namorar. E eu acho que isso é uma ideia que é passada muito frequentemente para meninas, enquanto elas crescem. Principalmente em brincadeiras, assim, a gente sempre é mamãe, ou a gente brinca de casinha, e aí a gente escuta histórias de princesas que foram resgatadas pelo príncipe, e tudo meio que voltado para esse lado, assim. Então eu acho que é uma questão cultural mesmo, infelizmente. E aí eu cresci, né, pré-adolescente, e adolescente, achando que eu precisava estar no relacionamento, senão eu não poderia ser feliz. Eu passei no corretivo, eu não falei para vocês, esse aqui é o da Bruna Tavares, aquele BT Cover. Ele é mais grosso, assim, ó. E aí? Mas enfim, e aí eu cresci com isso, assim, com essa imagem de que eu só seria feliz se eu tivesse, se eu conseguisse estar no relacionamento. Que não é verdade, né? Assim, eu tive que descobrir, que amadurecer para poder ver que essa parte da minha vida, assim, o relacionamento mais importante que a gente tem é com nós mesmos, e não com outra pessoa, então toda aquela energia que eu tinha para poder me relacionar com outras pessoas, ela tinha que ter também, ser voltada para mim. E sabe aquele clichê que a gente escuta, que a gente tem que se amar primeiro antes da outra pessoa? É muito verdade. A gente aprende, às vezes, isso na marra, mas é muito importante, porque a partir do momento que a gente começa, antes da jornada, de se autoconhecer, de se amar, é muito bonito, assim, é um processo muito bonito. E aí, eu tive um relacionamento na minha vida, e eu acho que eu já tratei disso aqui com vocês. Não tratei disso, né? Ele já apareceu nos meus vídeos antigos, já faz bastante tempo. Terminei, já tenho, tipo, três anos que eu tô solteira. Enfim, e foi o meu primeiro amor, assim. E eu acho que, é o que eu queria falar com vocês, né? Que é sobre término e não relacionamento. Tipo, assim, como é estar num relacionamento, mas, assim, como é terminar um relacionamento. Porque foi muito difícil para mim, eu acho que foi uma das minhas épocas da vida, assim, mais difíceis. Que eu tive que lidar com esse término, e aí, eu tive que me encontrar sozinha, e encontrar a felicidade sozinha. E aí, eu acho que, depois de três anos, eu me sinto muito bem solteira e sozinha. E eu acho que as outras pessoas, elas têm que vir para a nossa vida para somar e transbordar, e não para completar. A gente tem que se sentir completa, só a gente mesmo, sozinhas. E aí, eu acho que, a partir do momento que você entende isso, a vida fica mais leve, assim, pelo menos. E foi uma mudança de pensamento, assim, para mim. Porque, como eu disse, eu cresci com a ideia de que eu só conseguiria ser feliz e plena se eu tivesse alguém do lado. E agora não, assim. Eu me sinto muito, muito, muito feliz sozinha. E eu acho que encontrar essa felicidade com nós mesmos é muito importante. E ter esse processo de se autodescobrir e de treinar, não treinar, mas, assim, de tentar atingir o amor próprio, né? Que é muito difícil. E que eu sempre falo que é um processo, assim. Voltar aqui, eu acabei de usar essa base. Essa daqui é da Boca Rosa. Eu gosto bastante dela. Começar a arrumar minha sobrancelha. E, para isso, eu uso essa pastinha da Mari Maria. Eu já falei dessa pasta para vocês algumas vezes. E ela é um dos produtos que eu mais amo de sobrancelha. Eu estou tentando deixar ela crescer... Não crescer, crescer, mas, tipo assim... Não afinar ela, sabe? Tipo, deixar ela marcante. Que eu acho que combina com o meu rosto. E eu gosto bastante também. Enfim, como superar um término de relacionamento? Difícil falar sobre isso. Mas eu sempre falo com amigas e com pessoas próximas que estão sofrendo e lidando com isso. Que a gente precisa viver o luto. Então, não adianta a gente terminar um relacionamento. Não importa o tempo dele, a duração dele. Porque eu acho que tempo é muito relativo, né? Tem relacionamentos que a gente tem por muito pouco tempo. Que são muito intensos. E relacionamentos que a gente tem por anos e que, às vezes, não são tão intensos quanto esses outros relacionamentos. Eu acho que o primeiro passo é sentir. E é viver o luto. Porque quanto mais a gente tenta não passar por essa fase, que é uma fase muito difícil, muito dolorosa. E quanto mais a gente adia isso, porque ela vai chegar, mais eu acho que a gente acaba piorando a situação e prolongando esse sofrimento. Então, essa é sempre a minha primeira dica. E aí, como viver o luto, né? Porque, assim, viver o luto, sofre. Você vai sofrer muito. E como amenizar esse sofrimento? Eu fazia duas coisas que me ajudavam bastante. A primeira, eu escolhia uma série, que era a minha série do término. Que era a série que sempre que eu tivesse vontade de sofrer e chorar, enfim. Eu ligava a série e me distraía. E a minha série foi Mother Family. E hoje é uma das minhas séries favoritas da vida. Não é mais a minha série de término. E me ajudou demais, porque me distraiu. E é uma série engraçada. E eu gosto bastante. Essa dica tem na Netflix. E outra coisa que eu fazia. Eu tinha um caderninho da gratidão. Que pode parecer clichê. Mas era um caderno que eu amantava todo dia. Coisas que me faziam grata. Então, assim, se eu era grata por coisas pequenas. Uma mensagem que eu recebi de um amigo. Ou teve uma comida que eu gostava no almoço. Não precisa ser nada grande. A ideia é conseguir voltar a enxergar felicidade nas coisas pequenas. E depois dessa fase do luto. Vem a fase de aceitação. E de entender que aquela vai ser a sua nova realidade. Você não tem mais a pessoa. E aí é uma fase muito legal. Você volta a se descobrir. E aí você descobre coisas que você nem lembrava. Que você gostava de fazer. E aí você descobre características que você não imaginava que você tinha. Então é uma fase de se autodescobrir mesmo. E é uma fase muito gostosa. Eu sou muito da teoria de que ninguém entra na sua vida por acaso. De que as pessoas que entram e passam pela nossa vida. O mais babacas e ruins que elas sejam. Elas estão ali para poder te ensinar alguma coisa. E eu acho que a gente tem que lidar com a dor. De uma maneira de que... Em pensar que a dor ela te traz conhecimento. E ela te traz... Não conhecimento. Mas ela te traz aprendizado. E isso é muito importante. Eu aprendi demais sofrendo. E eu acho que é dessa maneira que a gente aprende mais na vida. Então fica aí essa minha dica. Não dica, mas enfim. Coisas que eu aprendi aí sofrendo por amor. Depois você entra na fase de... Se abrir de novo para o amor. E pode... Essa fase eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Uma coisa que me ajudou foi não me pressionar, sabe? Tem muita gente que se pressiona. Nossa, faz tanto tempo que eu terminei. Eu já tenho que estar com outra pessoa. Eu já tenho que me abrir de novo. Eu acho que isso... Mais atrapalha do que ajuda. E... Quando você estiver pronto, você vai saber. E é muito gostoso também viver essa fase de conhecer novas pessoas. Eu amo... Conhecer pessoas. É uma das coisas que eu acho que eu mais gosto. De fazer. Aí eu estou fazendo... Usando a palestra da Mari Saad de 12 cores. Eu gosto bastante dela. Porque eu estou fazendo esse olho. Eu vou passar uma sombra mais brilhosa. Mas enfim. Eu acho que é muito importante a gente ter esse período de voltar para o amor. E voltar para o amor. Sabendo que as coisas acontecem por uma razão. E que... Nossa, essa sombra maravilhosa. Enfim. São coisas que eu acredito. Que as pessoas aí estão na sua vida. Não é por acaso. E... Que tudo acontece por uma razão. Mas isso me ajudou muito. Ah, e tem um vídeo da Carol Pinheiro. Vou deixar linkado aqui. Ela fala sobre as fases do termo. Gente, eu assisti esse vídeo 400 mil vezes. Quando eu estava terminando. Sério, me ajudou demais. E o primeiro termo eu acho que é sempre o mais doloroso. Porque você nunca viveu aquilo. E é uma coisa meio sufocante. Dói fisicamente. Mesmo sendo... É... Não uma coisa física, né? Uma coisa emocional. Eu vou pegar a vergonhação. Mas é isso. Eu acho que a partir do momento que a gente entende. Que a gente não precisa de outra pessoa para ser feliz. A vida fica mais fácil. Porque a gente para de ter aquela necessidade. De conhecer alguém. De namorar. De se apaixonar. E a gente deixa as coisas acontecerem. E eu acho que isso é a coisa mais bonita da vida. As coisas acontecem quando a gente menos espera. E quando você vai pensar no todo. Você entende exatamente. Exatamente porque cada coisinha aconteceu. Porque se não tivesse acontecido. Você não estaria no lugar que você está hoje. Então eu acho que isso é incrível. E foram coisas que eu aprendi com o tempo também. E aí eu acho que essa fase que eu estou agora. De me sentir feliz sozinha. É muito boa. Principalmente porque... Esse eu vi. Eu vi algum vídeo. Eu não sei de quem que foi. Foi alguma americana que eu assisto. Alguma youtuber americana. E ela falou que os 20 anos. 20 e poucos anos. Eles são anos que você pode se sentir... Não pode se sentir, mas assim. Que são para você se sentir egoísta. Egoísta não no sentido de não ligar para o mundo. E de só ligar para você. Mas de focar em você. Porque são aqueles anos que... Você está mais se descobrindo. Enfim. É geralmente o início da sua carreira. E é quando você decide o que você quer fazer para o resto da sua vida. Enfim. Muitas decisões. Mas é uma fase muito intensa da vida. E ela falou que... Meio que assim. Se permita ser egoísta. Ou... E não ter tipo... Um relacionamento. E não se doar tanto para uma pessoa. E eu entendi isso. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então eu acho que realmente está sendo um período... Entre aspas egoísta. Mas é um período que a gente tem esse autocuidado. E esse... Essa autodescoberta maior. E é muito bom tirar o peso das costas de ter que encontrar alguma pessoa. Sério, gente. Eu assim, com 15 anos eu achava que... Eu só ia ser feliz a partir do momento que outra pessoa me amasse. Sabe? E fosse... E eu tivesse comemorado uma pessoa. Ai, como eu estava errada. Mas faz parte, né? Enquanto termina de colar... Os cílios eu vou passando para os próximos passos. Passar o contorno. Gente, eu nem fui falando as coisas. Mas enfim, de sombra. Eu usei a paleta da Max Saad. Que eu falei para vocês. Esses cílios, eles são... Espera aí que eu já vou mostrar. Só terminar de fazer o contorno com a paleta da parte. Os produtos vão estar todos linkados aí embaixo. No... No... Na... Na... E... No treino de descrição. É desse... Lash Book aqui. Da Macrylan. Que é incrível. Esses cílios eu comprei. Eles são muito bons. E de cola. Eu só gosto dessa. Que ela é maravilhosa. Ela é da... Kiss. Da First Kiss. E ela chama Super Strong Coat. E ela é... A melhor cola de cílios puxista da vida. É verdade. É a única que eu consigo me sentir confortável usando. E é maravilhosa. Diz de... Diz de... É... Como chama? Iluminador. Eu gosto de um específico. Que é o meu favorito da vida. Esse aqui, ó. É o Opal. Da Becca. Pra mim, é o melhor iluminador da vida. É só que ele tá, tipo assim, quebrado. E eu tenho um que é a versão mini, assim. Só que ele é muito caro. E eu vou usar cada grão antes de comprar um novo. Mas eu sei que eu vou comprar um novo. Porque, tipo assim... É a coisa mais linda da vida. Tô muito feliz em fazer isso sozinha. Tô muito feliz em estar sozinha, né? Porque eu acho que... Quando a gente tá assim... A gente fica... Não pronta. Porque dá a ideia de que a gente só tá fazendo isso. Pra poder ficar pronta pra dar um relacionamento. Não é verdade. É... Mas a gente... Eu acho que a gente consegue amar outra pessoa melhor, sabe? Quando a gente se ama. E a gente... E não só isso. A gente entende... O que a gente vai aceitar de uma pessoa. E o que a gente não vai aceitar. Porque quando você não se ama. É muito mais fácil você entrar num relacionamento. Onde a pessoa... Pisa em você. E você não liga. Enfim... Gente, eu tô achando que o olho ficou muito bonito. Vou passar a rímel na parte de baixo dos cílios. E tentar consertar esse trem que eu fiz com os cílios. E de batom... Já me perguntaram várias vezes que batom vermelho é esse que eu uso. Ele é a cor... 32. Da Latica. Vou passar o spray. Que é esse aqui da Essence. Que eu gosto bastante. E é isso. Esse foi esse maqui fala esquisito. Porque eu acho que eu perdi o assunto. E o fio da miada umas 800 vezes durante o vídeo. Mas eu espero que vocês gostem. Que não seja um vídeo estranho. Que vocês consigam extrair ensinamentos desse vídeo. Enfim... E é isso. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual outro tema vocês querem. Pro Maqui Fala. E que essa seja uma série que a gente possa fazer, sei lá, uma vez por mês. Talvez. Todos os produtos que eu usar na maquiagem vão estar linkados aqui embaixo. Assim como o meu Instagram. Se você quiser ir lá me seguir. E... É isso. É isso. Um grande beijo. E... Acho que eu tô com a tua mão de dente. Até o próximo vídeo. Obrigado.